Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago peças incríveis, maravilhosas, exclusivas da minha pronta entrega do começo desse ano, né? Do início desse ano. Então, essas peças que eu vim trazer pra vocês fazem parte aí da hashtag O Outro Lado do Crochê. Hoje é o dia dessa hashtag maravilhosa que eu estou amando participar, juntamente com as minhas amigas dos canais que eu vou estar falando pra vocês. Então, desde o início eu já vou convidando vocês a estar conferindo tudo que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, porque vai ficar aí os canais das meninas que vão postar muitas lindezas pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou passar todas as informações de cada pecinha dessa que eu fiz. Então, fica até o final, que é pra você não perder nenhuma das informações que eu vou passar aqui. O peso, as medidas, os valores, peças únicas, né? Que eu ainda não tinha feito aqui no canal. Então, é muita coisa bonita, muita coisa linda. Tenho certeza que vocês vão adorar. É uma loucura de pronta entrega que eu passei aí o dia procurando novidades pra trazer pra vocês. Gente, as minhas amigas dessa hashtag que tem o intuito de estar inspirando, motivando e trazendo coisas, novidades, coisas que nunca foram vistas, são compostas aí, o nosso grupo é composto pelas minhas amigas Criarte Crochê Natália, Aquel Crochê, Crochê da Manu, o Ateliê Jana Artes e as novas integrantes que somos nós, a Ana Paula Crochê Barbante e a Nath Artes Pintura Crochê, juntamente comigo, que é a Lindaura Crochê Ateliê. Então, cada uma de nós vai fazer um vídeo pra tá mostrando as nossas peças, nossas primeiras peças desse ano de 2022, ou encomendas, ou pronta entrega. Então, eu vim trazer as minhas pronta entrega, porque, por enquanto, eu não recebi encomendas. Vocês sabem que eu moro no interior, então, por aqui, a crise tá bem complicada, bem difícil, e eu não recebi encomendas. Mas eu não tô desistindo, né, e continuo procurando coisas inovadoras. E, nesse vídeo, eu vim trazer as peças que eu fiz pra minha pronta entrega, pra tá vendendo aí, que tá tendo saída, e as peças que estão mais sendo vendidas. Então, antes de estar mostrando para vocês, eu já convido você tá se inscrevendo aqui no canal, caso você não seja inscrito, ativando o sininho de notificações para todas, que todas as vezes que o YouTube postar um vídeo, você vai ser notificado. Isso é muito importante, porque você vai ter todas essas informações em primeira mão. Deixa o seu like, compartilha. Se você quiser nos ajudar, gente, olha aqui, ativa esse botãozinho Seja Membro, pra você tá nos ajudando. Também vou tá deixando o link do meu Instagram, na descrição do vídeo, porque eu sempre posto muitas novidades no meu Instagram. Então, tá recheado de novidades nos status, né, lá no feed. Eu sempre tô postando uma peça nova, uma peça diferente que eu fiz para vocês. E isso é muito importante, gente. Uma das dicas que eu trago já de início, adiantando pra vocês, que quando a gente assiste um vlog por inteiro, quando a gente ouve, preste atenção nas dicas, nas informações que tá explícito naquele vídeo ali, quando a gente dá uma olhada ali no Instagram, que hoje em dia é uma ferramenta muito avançada, uma das ferramentas mais usadas também no crochê, pra gente tá inovando, transformando e tendo inspiração, a gente consegue ter ideias que a gente nem conseguiria imaginar que iriam poder dar certo através dessas ferramentas que a gente tem aí em mãos pra gente tá usando, pessoal. Então, é muito importante a gente conferir tudo certinho pra que a gente venha tá anotando e venha tá se inspirando. Então, agora, eu já convido vocês, depois que terminarem de assistir o meu vídeo, irem lá nos trabalhos das meninas, mas agora eu vou mostrar pra vocês todas as lindezas. É a noite aqui, eu tô gravando hoje, é sexta-feira, porque amanhã eu tenho que vender essas peças. Então, eu já vou mostrar de antemão, né, antes que sejam vendidas e não consigo mostrar para vocês. Ontem eu não consegui fazer vídeo, gente, porque hoje, no caso, que é sexta-feira, não saiu o vídeo, mas isso devido a correria que tem sido muito grande. E não vale a pena, né, a gente fazer as coisas de qualquer jeito e não trazer conteúdo pra vocês, porque é muito importante a gente trazer o conteúdo. Então, eu vou mostrar agora as peças pra vocês, espero que vocês gostem e um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e olha só quantas peças mais lindas que eu fiz, e a maioria aqui foi feita hoje, tá? Só tem aqui uma pecinha que eu não terminei hoje, não, duas, é, duas peças que eu não terminei hoje, mas que faz aí poucos dias que eu finalizei. E essas peças aqui tem muita novidade pra vocês. Lembrando também que as outras peças que eu fiz, que não foram só essas, já foi vendida, tá? Então, isso é pra vocês verem que tem resultado sim. A melhor parte de mostrar pra vocês isso é porque quando a gente chega com pouca coisa, é porque as outras coisas que a gente já fez, teve resultado e já vendeu. E tudo que tá tendo resultado, tudo que tem resultado, eu trago pra vocês falando aqui. Eu nem sei por onde começar tanta coisa linda, mas eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma bolsinha dessa, que é a bolsinha porta celular, que eu uso a linha de polipropilena grossa. Vocês sabem que eu amo a linha de polipropilena, olha que coisa mais linda. Então, eu fiz mais uma, que foi essa verdinha aqui, pus o botão aqui, e essa azul que vocês já viram, a rosa eu vendi, viu pessoal? Pra vocês verem que sim, tem resultado e vale a pena vocês fazer. Essa daqui já tem vlog, tá? Dá uma olhadinha aqui no canal que você vai conferir tudo. Peso, medida e valor aqui, eu não vou passar dela, porque já tem um vlog, e as que não tem, eu vou passar. Então, essas bolsinhas aqui tem super resultado, gente, façam que vocês vão vender muito. E aí, eu fiz essa verdinha aqui. Fiz também esse porta-pano de prato, que também tem vlog aí no canal dele. O passo a passo dele é lá da Josi de Paula, eu utilizo essas argolas feitas com garrafa pet, pra mim tá fazendo aqui, e é super econômico, vendo a 5 reais, tá? E também, gente, tem uma novidade que eu vou trazer pra vocês, que é esse portesqueiro. Eu já fiz o passo a passo dele, gente, o passo a passo dele tem aqui no canal, esse portesqueiro, mas eu vou deixar o link do passo a passo dele na descrição do vídeo, pra que vocês que não conseguem encontrar, né? Às vezes, as pessoas ficam pedindo, né? Então, eu vou deixar o link desse portesqueiro, o passo a passo dele é aqui do meu canal, Lindaura Crochê. Só que aqui a aplicação, essa aplicação também é com fio de seda, mas a aplicação lá é uma flor, aqui eu fiz diferente pra inovar. Olha como ficou lindo com esse lacinho. Aí, você me pergunta, Lindaura, esse lacinho tem um passo a passo a passo aonde? O passo a passo dele é do canal Vem Crochetar, que é da Mari Souza Crochê, tá, pessoal? Eu peguei o passo a passo lá do canal dela, explica super bem, ele é bem rápido e prático de fazer, e fica muito lindo, olha só que coisa mais delicada. E aí, eu usei a Princesa Moda Grossa, a linha de polipropileno. Mas, você pode usar aí, a que você tiver aí na sua casa, né? Mas, olha só que coisa mais linda que ele fica, né? Também fiz pela minha cabeça, tá? Vai parecer bastante com aquele outro porta-papel higiênico, que tem aqui um vlog no canal, que eu fiz pra mim, que foi lá da videoaula da Ana Paula Crochê Barbante. Mas, não, esse aqui eu não peguei, não, pela videoaula dela. Eu fiz com square, eu tinha umas sobrinhas. Sobra dessa bolsa que você tá vendo aqui, tá, pessoal? Que eu já vou explicar pra vocês. Eu fiz ele aqui, e eu não vou passar a medida dele, porque varia muito, né? Se você vai querer fazer ele de dois lugares, de três lugares. Tu vai me perguntar, onde tem videoaula? Gente, não peguei de videoaula, não peguei desse porta-papel higiênico. Eu fiz da minha cabeça, tá? E fiz com sobrinhas, bem sobrinhas mesmo. E olha só, fiz aqui cru, porque não dava pra fazer com bege, mas eu vou pesar ele pra vocês verem com quantos gramas ele ficou aqui. E o preço que eu vou tá vendendo ele, eu vou falar pra vocês, ó. Bem econômico, 86 gramas. Ele ficou pesando, tá? Eu vou tá vendendo ele, gente, na faixa de 15 reais, tá? Esse porta-papel higiênico, porque ele ficou bem econômico e ele é bem rápido de fazer. Não demora não, tá? Eu não fiz mais, porque eu tinha outras coisas pra fazer, né? E esses tapetes aqui, esse daqui é o chumbo. Vocês vão dizer, nossa, ele de novo? Você já tá com ele de novo? Não, gente, esse daqui eu já fiz os outros, já vendi. Esse aqui já é outro, porque eu não tinha mais nenhum dele. E o único que eu não vendi ainda foi esse aqui, o marrom, tá? Esses tapetes que tão tendo o maior resultado aqui, eu vendo a 10 reais, vocês já sabem. Mas você pode tá vendendo da 15 a 20, 18 reais nessa faixa aí, tá? Pessoal, dá pra vender eles bem baratinho mesmo, porque eles são super econômicos. Eles pesam aí na faixa de 160 gramas, ou tem uns que pesam menos, depende do fio, e mede 57, 58 centímetros, tá? Todos os vlogs, tudo certinho deles, também tem aqui no canal. Dá uma olhadinha aí que vocês vão encontrar tudo falando sobre esses tapetinhos, que é o tapete exuberante. Também tem o passo a passo aqui no canal. Eu vou colocar, gente, o link na descrição do vídeo. Vou prestar bem atenção quando eu for enviar, que às vezes eu esqueço, sabe? É muita correria, mas eu vou prestar atenção pra enviar pra vocês o passo a passo e colocar na descrição do vídeo, que às vezes as pessoas pedem mesmo, né? Às vezes a pessoa não encontra, mas ele tá fixado no início do canal. Tem aí passo a passo dele, é recente, viu? Mas eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Esse tapete é maravilhoso, minha gente. E por último, eu vou mostrar pra vocês aqui, essa coisa mais linda que é essa bolsa aqui, e aí você já vai me perguntar de antemão, tá bom? Mostrou a bolsa e o passo a passo, de onde foi que você pegou? Gente, eu não peguei passo a passo da internet, eu fui fazendo, fui fazendo, e acabou o que deu nesse resultado aqui, tá? Eu não medi, não pesei ainda, mas eu vou tá pesando e vou tá medindo e vou tá falando o valor pra vocês, tá? Ela é toda fechadinha no ponto alto, então, assim, não tem muita economia não, tá? Mas, mesmo assim, ó, com alça reforçada, ela ficou pesando 130 gramas, e eu vou tá medindo ela pra vocês. tá medindo aqui, na altura, gente, ela ficou 16 cm, e na largura, ela ficou com 23,5, 24, tá vendo? De largura. A alça dela, eu fiz 150 correntinhas, viu? E aí, pra mim reforçar a alça dela, eu passei pontos baixíssimos, tá vendo? Como que ficou lindo esse detalhe aqui com ponto baixíssimo. Ficou muito bonito mesmo, um encanto. E aí, só ponto baixíssimo, gente, só ponto baixíssimo, deixa eu focar melhor. Olha, ficou assim, uma corrente bem reforçada, fica lindo demais. Aqui, eu comecei fazendo oito correntinhas, oito pontos altos, e fiz sete carreiras aqui. E na base dela, eu fiz dez carreiras, e a carreira número 11 é de ponto baixo. Então, ela tem 11 carreiras, contando com a de ponto baixo, e aqui tem sete, e 150 na alcinha. Eu comecei fazendo 45 correntinhas, no início aqui, pra fazer esse fundo. E aqui, ó, onde vocês tão vendo aqui esse aumento, pra dar a parte oval, são seis pontos altos. Aqui, e aí, a gente prossegue fazendo sem aumento e sem diminuição. Reto, dez carreiras, e mais a onze, com um ponto baixo, e ela fica desse jeito. Olha como ela fica linda. Lindauro, e o valor? Gente, vou tá vendendo ela aqui, acima de 25 reais. Porque ela é um pouco trabalhosinha, não demora muito, mas ela é um pouco trabalhosinha. E eu pretendo fazer teste com ela, e fazer em outras cores, né? Mesmo que demore pra vender, porque o pessoal aqui tá procurando coisas mais em conta. Mas eu amei fazer ela, achei ela muito linda. E tenho certeza que em muitas cidades, ela vai vender bastante. Então, se caso vocês quiserem aí, ver que no YouTube não tem alguma coisa do tipo, vocês quiserem um passo a passo, mas pra frente, juntamente com os outros passo a passo, que eu ainda tenho pra fazer, porque é muita correria, e a memória de celular tá muito ruim, aí eu trago pra vocês, tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham aí se agradado da minha produção aí, que é a minha, minhas primeiras pronta entrega. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E muito obrigada por estar acompanhando a gente da hashtag, e sempre tá aí, dando essa força pra gente nos nossos vídeos. Beijo, gente.